Você se conhece. Até que a sua liberdade tenha sido tomada. Eu fico pensando... Será que você se conhece? Prisioneiro, avance na plataforma. Prisioneiro, avance na plataforma. Prisioneiro, avance na plataforma. Condenado 626. Assassino. Pirata. Traidor. Hoje, você será libertado. Mas, como logo irá aprender. Até mesmo a liberdade tem seu preço. Mas, como logo irá ver sua conta. Que queueixeira! Desiguação! Adivante. Por favor,weisen cara. Desiguação! 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 Seguração! Traje de combate fechado e trancado Você carregará a prisão com você Essa brincagem será a sua nova vida Não se luta A guerra está chegando Com toda a glória E o horror Senhor Finkley A sua missão, Guagmarda Caramba, já estava na hora A sua missão, Guagmarda 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 A sua missão, Guagmarda